Vocês estão curtindo o terror de espírito do céu? Holanda, é copoteiro tá holanda Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me pode prometer Isso não vai dar, mas se quiser Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu gravar, eu sinto muito, tu vai se fudir Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu gravar, eu sinto muito, tu vai se fudir Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou tacar, eu vou ralar Tu vai se fudir Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou tacar, eu vou ralar Tu vai se fudir E tem baixado não te ama, gente pra você E de LCL não te ama, gente pra você Patrocínio lança, só pra poder te comer Patrocínio lança, só pra poder te comer E de mortal ele não te ama Gente pra você, DJ Barlow não te ama Gente, gente pra você Patrocínio lança, só pra poder te comer Patrocínio lança, só pra poder te comer Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me pôr, me pôr, me pôr Vou ralar, eu vou tacar, eu vou ralar Tu vai se fudir E de baixado não te ama Gente pra você E de LCL não te ama Gente pra você Patrocínio lança, só pra poder te comer Patrocínio lança, só pra poder te comer E de mortal ele não te ama Gente pra você E de Marlow não te ama Gente pra você Patrocínio lança, só pra poder te comer Que patroça, trocidolaça só pra poder te curtir Umbara, umbara Du, du, du Dessa, dessa, caralhada Dada, dada Vem pro ponteiro tá olada Tchau, tchau.